Pois pessoal, são o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pokémon GO. É verdade pessoal, mais um episódiozinho de Pokémon GO. E hoje eu tenho ovos de 10 km para abrir. Eu tentei juntar 9 ovos de 10 km, mas mano, está a ser tão, mas tão, mas tão difícil que eu decidi, não, deixa estar, eu vou é abrir estes 8 e assim vou ter mais espaço para talvez conseguir mais. E se eu conseguir mais ovos, fixe, fica para um próximo episódio. Se eu conseguir ovos exatamente neste mesmo dia, se calhar vou tentar abri-los e vamos fazer uma quantidade de ovos mais louca ainda. Em vez de ser só 8, vamos ver quantos é que eu consigo abrir. Se calhar uns 10 ovos de 10 km eu consigo abrir neste episódio, não sei, vamos ver. Mas como eu não consegui juntar os 9 ovos, os únicos 9 slots que nós temos de ovos, ter os 9 com 10 km, eu só consegui 8 e está a ser muito difícil porque só tenho um slot de ovo. Então tenho que gastar esse ovo para depois tentar conseguir o nono e mesmo assim pode vir outro ovo qualquer e depois tenho que chocá-lo para ver se consigo mais outro ovo qualquer e depois se calhar não é um ovo de 10 km. Então está muito difícil, eu prefiro abrir estes 8 de uma vez. Pode ser que num próximo episódio eu consiga os 9 slots de ovos de 10 km e aí sim façamos um vídeo só com 9 ovos de 10 km. Desta vez vão ser 8. Então pessoal, nós vamos até um parque caminhar, capturar pokémons e tentar abrir estes nossos ovos de 10 km. Bora lá. Bom pessoal, é o seguinte, já viemos até um parque, agora estamos aqui num parque e aquilo que nós vamos fazer é abrir os nossos 8 ovos de 10. Eu não consegui porque não consegui. Passei o tempo inteiro a abrir ovo de 2 km, depois vinha ovo de 5, depois vinha outro ovo de 5, depois vinha outro ovo de 5, depois vinha um ovo de 2, depois vinha outro ovo de 5. Mano, não me dá. Desisti, vou abrir estes 8 ovos e pode ser que na próxima vez, num próximo vídeo eu tenha mais sorte e consiga 9 ovos de 10. Por enquanto, vamos aproveitar que hoje também é Community Day e vamos fazer com que os ovos de 10 km virem ovos de 2,5 km. Graças ao Community Day. Então bora lá. Vamos já meter aqui em Incubate. Incubate. 1,7 km um ovo de 10. Fusca-se. Com a super incubadora, é? Bom, vamos abrir aqui todos os ovos. Vou meter este de 2 km numa incubadora normal. Já vira de 500 metros. Está tranquilo? Não se passa nada. É a volta ao parque. Está feito. Todos de 1,7 km e só temos um de 2,5 km. Não faz mal. Depois eles já caberão por abrir. Temos que andar. Temos que caminhar, dar voltas ao parque, capturar pokémons, aproveitar o Community Day. Enquanto isso, vou abrindo os ovos. Eu estou a gravar dois vídeos em simultâneo. Assim é que é. E aí, ovos de 10 km, vamos ver se conseguimos com sorte um Deino. Era muito, muito bom. Deino era o topo daquilo que eu mais queria. Tendo o Deino, já estou feliz. Com 8 ovos de 10 km. Porra, é muito bom, mano. E abri-los em 1,7 km. Nossa Senhora. Neste exato momento, vão chocar todos os ovos de 10. Todos. E vai sobrar só um. Vão chocar 7 ovos de 10. Porque eu pus para dar 2,5 km em vez de 1,7 km. Então ainda vai demorar um bocadinho. Então, se não vier nada de jeito, esse último ovo pode ser a nossa salvação. Espero eu. E eu espero que venham coisas de jeito. Eu espero que venha Deino, mano. É a primeira vez que, desde que voltei, vou abrir ovos de 10 para ver o que é que vem. Vamos ver. Pelo amor de... Olha, aqui igual também era fixe, não tenho. Vamos lá, começou o primeiro ovo. Primeiro ovo. Larvitar. Pronto. Segundo ovo. Please, mano. Please. Beldum. Beldum. Porra. Disgible, meu. Terceiro ovo. É um dinos. Era vá, tio. Fibas. Lapras. Fibas. Please, mano. Fibas. Oh, riolo, mano. Não tinha. Não tinha riolo. Boa. Ok. Primeiro bom. Primeiro fixe. 32 candies. Boa. Depois vejo o IV, pessoal. Quero ver os ovos aqui. Já abriu quantos? Três, não é? Sim. Este é o quarto. Ok. Vamos lá. Quarto ovo. Venho a coisa boa. Beldum. Bem, pelo menos tenho os candies agora para ter o primeiro Metagross. Isso é bom. Nossa senhora, mas não queria Beldum, meu. Eu queria coisas boas. Quinto ovo, pessoal. Faltam dois ainda. Falta este e mais um. E depois, dois quilómetros e meio para ter mais outro. Larvitar. Porra, não vem nada de jeito. Como assim? Último. Último ovo dos sete que tenho em um quilómetro e setecentos. Depois tenho outro em dois quilómetros e meio. Vamos ver o que é que vem no último de todos. Espero que venha algo decente. Please. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, mano. Mais Beldum, mano. Que má sorte do Caraças. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. E não ganhei um candy com este. Não ganheste um candy. Não ganhei nem sequer um candy. Tinha 149. Ganhei este Beldum e não ganhei um candy sequer. Não, não. Teste e ganho. Não. 149 candies. Não, porque tu abiste os ovos todos ao mesmo tempo. Ele contou. Ele contou os outros. Ah, ok. Não, é isso mesmo. Me assistei. Me assistei. Olha, outro. O último vai abrir. Vou rezar aqui. Por favor, que venha um guíbal. Ou que venha mais um riolo. Também é bom. Ou que venha... Qual é que é o outro? Deino. 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 Pelo amor de Deus, mano. Deino. 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 Raltz. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver se temos sorte de aproveitar o próprio comunitidade e ver se aparecem ovos de 10. Porque assim posso acumular e ver quantos pokémons é que vem. E que pokémons é que vem. Pode ser que venha coisa boa. Pessoal, está quase, quase a chocar o nosso último ovo de 10 km. Se vocês virem aqui, olhem só. 2.4 km de 2.5. E temos aqui mais ovos para pôr a chocar. Peraí, deixem-me pôr aqui já de uma vez a chocar. Espero que venha algo decente, sinceramente, neste ovo de 10 km. Por enquanto não me veio nenhum, tipo, nos pokestops. Era bom que viesse mais um ovo de 10 km. Porque era fixe, tipo, que viessem mais coisas boas, né? Porque só me vieram Larvitares e Beldum. Sobretudo Beldum. Pelo menos já não preciso de tê-lo como Buddy. Já posso trocar o Beldum. Deixar de tê-lo como Buddy. E passar a ter outro. Choca, pelo amor de Deus, mano. Eu quero mais ovos de 10 km. Please, please, mais ovos de 10 km. E que venha algo decente neste ovo. Chocou, pessoal. Como eu disse, aqui na ponta. Mano, eu até me vou sentar para me benzer. É o de 10. É o último que tenho de 10. Isto é Beldum, é que vai ser dito. Vai-te lixar, mano. Ó, tia, carrega aí que tu tiveste sorte. Ah, carrega aí, tia. Carrega aí no ovo. Põe o dedo? Não, não põe o dedo. Mano, please, please, daí não rioulo ou qualquer coisa. Olha. O children. Não é mau. Não é mau. Não é bom. É péssimo. O tipo está interpretado no PVP e isso é um bom Pokémon. É. Para mandar para o lixo, né? Fazer trânsito. Olha, mas estamos a chuscar aí. E agora era 100%. Não. Eu? Eu? 100%? Eu? Não, esquece lá isso. Ao menos. Ao menos. Eu hei de acabar esta série, pessoal, no episódio 200. E não tenho um 100% de IV. Podem ter certeza. Olha aqui, Beldum, estás a ver? Beldum. Beldum. Vamos ver se tenho sorte e vem mais algum. Já abrimos os nossos ovos de 10 km. Vamos aproveitar o resto da Community Day. Estou bem triste, pessoal. Estou bem triste. Mas em casa... Se não encontrar mais ovos de 10 km, eu em casa volto para falarmos sobre os IVs destes novos Pokémons que vieram nos ovos. Consegui mais um ovinho de 10. Em 1,7 km. Já andamos 400 metros. Vamos ver o que é que vem. Eu espero que venha algo fixe desta vez, mano. Vai ser o nosso nono ovo. Nono ovo de 10. Se no ovo de 10 vier um daíno ou mais um riolo ou vier também... Como é que se chama? O guíval. Exato. Já ia dizer que há baixo. Estou feito neste vídeo. Está objetivo concluído. Ainda agora acabei de gravar a cena de que apareceu-me mais um ovo. Já tenho mais dois. Ou seja, 11 ovos ao todo neste vídeo. Vamos ver o que é que vem. Mano, mesmo que venham repetidos. Mas só estes três, pelo amor de Deus. Não quero mais Beldum. Não quero mais Larvitar. Já chega. Enquanto eu parei e disse-vos que já tinha 11 ovos. Acho que foi 11 ou 12 ovos. Já tenho 14 ovos de 10. Vamos chocar o nono agora. Acho que é o nono ou o décimo. Já não sei. Please. Please. Shinx. Pronto. Não tinha. É só 500? 464. Ok. Deixa eu ver. Só 500 era 100%. Ai. Esse é fácil. Duas estrelas. Eu não tinha Shinx, então é um ponto positivo. Olhem só aqui no meu inventário de ovos. Temos 4 ovos a chocar. Chocamos 10 ovos. Vamos agora chocar mais 4. Pelo amor de Deus. Que venha coisa boa. Enquanto os ovos não chocam, vamos fazer aqui uma raid de um wheezing novo que saiu devido ao Sword and Shield. Como é que se chama? Galarian Wheezing. Galadian? Galadian. É Galarian. Ok. Galarian Wheezing. É fácil. É level 4. Ok. Vai assim a equipa. Que saliste. Não vou nem me chatear com a equipa. A outra metade do pessoal já vem aí. Estão lá ao fundo. E vão fazer raid também. Ah, vais sentar? Também vou sentar. Chilar. Antes que roubem aqui o banco. É, o wheezing bem fácil. Também é até 4. Já. A quantidade de gente está pronto. Também. E há 12 pessoas. Não, mas está muito bonito esse Pokémon. O wheezing também tem a Lola, não tem? Ah, o wheezing a Lola? Não. Não, não, não. Não? Pronto, então basicamente temos o wheezing, o wheezing shine e o galarian wheezing. Pronto, são os 3 tipos de wheezing que podemos encontrar aqui no jogo. E x-ray, ainda por cima. Isso é bom. Já marcamos x-ray também. Rare candies, hyper potions, star dustings, XP. Quê? Star dustings. Pronto, já ficou no meio. Eu espero que ele agora não esteja... Ok, não está assim tão longe. Dá para eu conseguir bater nele. Nice. Boa. Fugiu. Vamos lá, que ele venha aqui para o meio, pelo amor de Deus. Vou esperar aquele ataque, porque senão atacou. Eia, mano, como assim? Acertei bem à toa, vamos ver. 1, 2, 3. Capturamos o galarian wheezing. Eia, muito fixe, meu. Deixa eu ver o wheezing. Deve ser uma bosta, mas... Ok. Está bem. Pronto. Não é nada de outro mundo, mas está fixe. Temos dois com 1.6 de 1.7. Então, tipo, estão quase a abrir os ovos de 10 já. Ele vai-se andar aqui a mexer sozinho e daqui a nada já vai chocar o ovo. E aí, mais um ovo. E? Não, não. Absolo, mano. Absolo? Absolo. É pá, fogo. Fogo de shane? Não, mas não é shane e nunca tenho sorte com shane. Mais um ovo de 10, pessoal. Décimo segundo ovo de 10. Please. Beldum. Tchau, mano. Fica bem, mano. Bem triste. 1.4 km de 1.7 e eu tenho outro 1.3 km de 1.7. Não estou a ver muita sorte nestes ovos. Não estou a ver um deino, não estou a ver um riolo, nem estou a ver um guibble. Pessoal, já estamos no carro. Vamos lá para o nosso penúltimo ovo de 10. Faltam dois. É este e mais um. Eu espero que estejam a chocar os dois ao mesmo tempo. Vamos ver. Não tinha. Não é assim tão mal porque registramos na Pokédex. Mas o Ninkada evolui para a Ninjask. Então é bom. Podemos vir a ter depois um Ninjask. Mas precisamos de muito candy ainda para podermos ter Ninjask. Então e o Ninkada só vem em ovos. Pelo menos que eu saiba. Nunca encontrei nenhum Ninkada à toa. Então só temos mais um ovo de 10. Será que vai chocar? Não vai chocar um de 5. Ovos de 5 e ovos de 2. Hoje foi um desastre. Tepig outra vez. Vai. Pronto. Sai. Sai-me da frente. Sai daqui Tepig. Não quero Tepig. Vai. Ovo de 10. Ovo de 10. 14 ovos ao todo pessoal. 14 ovos de 10 ao todo. Será que é agora? Será que é agora que nós vamos conseguir? Vamos lá. Estou muito triste pessoal. Cranido. Estamos para casa pessoal. Em casa vemos bem os IVs destes pokémons. Abrimos 14 ovos de 10 quilómetros. 14! Eu já entreguei vários dos pokémons que vieram nos ovos porque eu não vos mostrei. Porque o IV era horrível. Eu já estive a ver os IVs destes pokémons que vieram nos ovos mas não havia alguns que eram horríveis. Mas eu vou vos mostrar o que é que eu deixei connosco. Basicamente nós conseguimos então este Larvitar aqui. 13, 14, 14. Não é horrível. Mas mano se eu fosse 15, 12, 14 eu ficava mais feliz. Era mais fixe. Mas podemos deixar este Larvitar. Depois deste Larvitar eu consegui este Beldum que é 15, 15, 10. E pá. Não é mau de todo. Mas também não é bom. Mas pelo menos tem o ataque e defesa que são os máximos que dá para ter. Então mano. Ok. Depois conseguimos este nosso magnífico Riolo que é 13, 12, 15. Não é dos melhores mas também não é assim tão mau de todo. Além disso eu não tinha Riolo. Então mano. Muito bom. Depois conseguimos este outro Beldum que é um 13, 12, 12. Não. Depois conseguimos este Haltz que eu já não me lembro se foi de um ovo de 10. Porque nós acabamos por abrir ovos de 5 ou abrimos ovos de 2 quilómetros. Já não me lembro se este é de ovo de 10. Digam-me nos comentários se o Haltz vem em ovo de 10. Mas basicamente este Haltz é um 12, 10, 12. Muito horrível. Tem duas estrelas. Mas pronto. Depois conseguimos este outro Larvitar que é 13, 14, 15. Depois conseguimos mais um Beldum. Este Beldum é 12, 12, 15. Não. Conseguimos um T-Pig de 14, 15, 15. É 98%. Tá bom. Gostei. Depois conseguimos este Shieldan também que é de IV. Deixem ver. 12, 13, 12. Muito mal. Também conseguimos este Shinx. Que por acaso eu acho que tinha só um Shinx. E estamos com 41 Candies. E é muito bom. Apesar deste Shinx ser horrível que é 10, 12, 10. Eu só o deixei mesmo porque eu não tinha muito Shinx. Eu tinha só capturado um até hoje. Aliás, tinha sido todo o mesmo. Eu só deixei este porque eu gosto de ter pelo menos dois Pokémons de cada um dos Pokémons diferentes. Que há. Este foi um dos Wheezing Galarian Wheezing que nós capturamos nas raids que haviam no momento. 12, 11, 15. Não é bom, mas também Wheezing. É um Pokémon fixe. Ok? É um Pokémon fixe. Para coleção, acima de tudo. E pode ser bom para pôr em ginásios. Talvez. Sobretudo este que é 15 de HP. Conseguimos mais um ovo que foi este Absol horrível que vocês estão a ver aqui que é 10, 10, 13. Nem vou comentar sobre isto. Depois capturamos este outro Galarian Wheezing que é melhorzinho que o outro. E lembrando que estes são só Pokémons que eu deixei. Porque eu acabei por entregar alguns. Acho que entreguei um bocadinho menos de metade. Acho que entreguei bem uns 5 ou 6 Pokémons dos 14 ovos que nós conseguimos. Conseguimos também este Ninkada. Foi o primeiro Ninkada que nós conseguimos. E conseguimos 18 candies. É muito bom. É fixe. Porque nós podemos vir a ter o Ninjask. Por último, nós conseguimos este Kranidos que é 12, 13, 13. É. Mas pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Nós já fazemos hatching de ovos. Aproveitamos que tínhamos maneira de abrir os ovos muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E os ovos de 10 km ficavam com 2,5 km em incubadoras normais. E em super incubadoras ficava com 1,7 km. Um ovo de 10 km. Então era muito fácil abrir ovos. Valia a pena. Eu abri todos os meus ovos de 10 km. E todos aqueles que vieram voltamos a abrir também. Então foram 14 ovos de 10 km ao todo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem-se o like, partilhem, comentem. E espero que se estejam a divertir com esta série de Pokémon. Inscrevam-se no canal se vocês não são inscritos. E ativem o sininho para receberem sempre a notificação de todos os vídeos novos que saem aqui no canal. E olhem que eu sei que há muita gente que não está a receber a notificação. Nem os próprios GFCs do canal estão a receber a notificação. E isso deixa-me bastante triste. Se vocês já tinham o sininho ativado, vão lá e ativem novamente o sininho. Inscrevam-se novamente no canal se já não estavam inscritos. E, mano, partilhem o canal. Isso vai ajudar bastante a que novas pessoas cheguem ao canal. E vai ajudar bastante o canal a crescer novamente. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. E as aventuras vão voltar agora, na próxima semana. Aventuras de terror. Preparem-se, porque não é aí uma aventura monstruosa. Uma coisa pior do que aquilo que eu já fiz no Pokémon GO. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem! Tchau, tchau.